Bom galera, vim dar um parecer, ainda não é o meu depoimento, porque segunda-feira vou fazer um boletim de ocorrência, porque jamais vou sofrer ofensas, tá bom? Mas depois eu vou explicar tudo certinho para vocês, porque tenho que fazer o boletim de ocorrência com o meu advogado, porque o que eu passei hoje é inadmissível, tá bom? Vocês vão entender todo o contexto, não deu soco na cara de ninguém, se falarem que eu dei soco na cara é mentira, mas quando eu trouxer todo o contexto, vocês vão entender o que está acontecendo de verdade, vocês têm que ver as duas versões, não vai logo para a primeira e xingar, esperem até vocês entenderem e vão ver que o assunto é outro, não estou puxando a razão para nenhum lado, vocês vão entender.